Lembro-me bem Daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o meu inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Ah, meu amor Que raiva que me dá Dizem que me dá Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo As vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Amém Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa amou pra valer Quem bebeu da minha água matou sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Amém 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 Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude que minha alma desejou Transformou o inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinar Virou alucinação Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Tá na caminha? Pode vir da minha sala, por favor Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Está sempre muito sorridente Eu não quero entender Eu não quero entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo, gostou, se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem um dia me amou Deus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar e tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar e tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Quem um dia me amou e levou no meu coração Quem um dia me amou e levou no meu coração Quem um dia me amou e levou no meu coração Quem um dia me amou e levou no meu coração Tchau, tchau. 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 Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vem...